Olá, muito bom dia! São seis horas da manhã pontualmente, nós estamos começando mais uma edição do Manhã no Ar. Hoje eu estou por aqui, viu? E desde já, já agradecendo você pela sua companhia nesta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Vamos lá, porque vai ser destaque no programa de hoje, duas pessoas morrem e outras 13 ficam feridas em um grave acidente na rodovia AM-010. Um traslado de emergência. O pouso foi no gramado do Hospital João Lúcio, na Zona Leste. A vítima, uma criança de dois anos que resistiu ao acidente na AM-010. Adolescente de 14 anos é apreendido após matar o padrasto com uma facada. Um rapaz que trabalha na feira, ele trabalha na feira, né? É um adolescente trabalhador. E o padrasto, toda vez que bebe, fica agressivo e agride as crianças. E esse foi o motivo pelo qual fez com que o menor deferisse esse golpe de faca nele, que infelizmente veio a ordem. Moradores fecham a rodovia Manuel Urbano em protesto pela falta de energia. Desde a última sexta-feira, Iranduba e Manacapuru estão sem o abastecimento. O que se viu na manhã deste domingo, na rodovia Manuel Urbano, foi um cenário de guerra e desespero. Milhares foram à via para protestar contra a falta de energia e água naquela região. Justiça concede habeas corpus a Nege Miazins. A ex-primeira-dama e outras sete pessoas foram presas pela Polícia Federal na última sexta-feira. E ainda, no quadro A Vaga É Sua, o mercado de trabalho para as mulheres barbeiras. O negócio veio crescendo desde 2015, quando esse tipo de mercado ganhou força no Brasil. O que vem ganhando destaque também nos últimos meses é a presença feminina, como profissionais do ramo. E com a arena lotada, o Manaus Futebol Clube vence o Caxias do Sul por 3 a 0 e conquista a vaga na Série C. Conseguimos jogando bola. Jogamos lá, jogamos aqui, agregado 3 a 1. É isso aí, futebol é dentro de campo. Parabéns aí para o Manaus. Isso e muito mais a partir de agora, no Manhã no Ar, porque o seu dia começa aqui. Inscreva-se. Inscreva-se.